É só morrer É só morrer É só morrer E você me dá uma luz Eu me lembro Eu quem não me lembro Eu me falo Eu vou sair 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 E aí Seguindo! 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 Não sei se tem ou não Mas sentindo no mundo Não sei como ela E se achar minha luta Seguindo no seu olhar Na seu problema Não há nem Não há nem Não há nem Eu vou sair E aí Nisso de meiments marcando meu block Eu vi uma co Lembras, com Gordon e eu entrarei emAlright Você trae um meu corpo Você pode procurar brancar Eu nencei emBoys Nosso time comigo Eu vou sair, eu vou sair Eu vou sair, eu vou sair Tchau, 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 tchau